Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje tudo sobre emborrachamento em spray da Revestik. Acompanha aí! Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje então vamos falar sobre Revestik, emborrachamento em spray. Sabe aquela fissura, sabe aquela rachadura que você está com uma certa dificuldade aí para você fazer um estancamento, está com alguma goteira, está com alguma infiltração, agora você tem uma solução bem bacana, bem prática para você fazer esses reparos aí do seu dia a dia principalmente. O que o Revestik emborrachamento em spray faz? Você vai aplicar, ele vai fazer uma camada emborrachada, tá certo? Essa camada ela é elástica, ela é impermeável, ela é altamente resistente a temperaturas, tanto temperatura muito baixa quanto temperatura muito alta, tá legal? E ela também vai permitir você, essa daqui no caso tem a cor preta, mas ela está presente também na cor branca, você posteriormente pode fazer a pintura por cima, tá legal? Um produtinho bem legal, bem bacana, assim uma cura extremamente rápida que vai te resolver. Isso aqui é legal, sabe aquelas rachaduras que você tem uma certa dificuldade, dificuldade de acesso, apareceu uma goteira aí de última hora? Existem obviamente as mantas asfálticas, nós até já fizemos um review de mantas asfálticas, clica no card aqui em cima, que você pode ver uns produtos bem legais que a gente tem aqui lá da Veda City, mas esse carinha aqui, lugar de difícil acesso, ele vai ser muito melhor, muito mais fácil a aplicação, perfeito? Vou pedir para você, Wallace, aproximar agora, para eu mostrar a lata aqui um pouco mais de perto, para o pessoal ver a embalagem e eu contar um pouco mais sobre esse produto. Pessoal, esse aqui então é o Revestic emborrachamento spray, no caso esse aqui é da cor preta, resistente, desde baixas a altas temperaturas, conforme eu disse. Ele também é anti-envelhecimento, pode ser aplicado em áreas frágeis e com vazamentos, perfeito? Ótimo para espaços complexos, como fissuras estreitas, calhas, legal? Aqui até canos de PVC, locais com difícil acesso, legal? Também um excelente protetor contra ferrugem e também corrosão, perfeito? E assim como eu disse, depois que você faz a aplicação, você pode usar a tinta, a base de óleo ou látex para fazer a pintura. Vamos fazer uma demonstração de como o seu Revestic em emborrachamento spray funciona. Acompanha aí! Acompanha aí! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um produtinho sensacional pra você ter aí no seu armário Que vai te resolver aí um problemaço aí com infiltração Um problema aí com a fissura, um problema com goteira Se gostou, compartilhe com seus amigos Se inscreva no nosso canal, dê seu like Ó, esse produto aqui, na semana do lançamento dele no vídeo do YouTube Clica aqui no nosso clube de compras O link que vai estar aqui na descrição E esse produto vai estar com um desconto incrível pra você Mas é só lá no grupo, perfeito? Acesse aqui na descrição Beleza, pessoal? Valeu! Ô Léo, veja bem A gente... a ordem dos vídeos, tá? A gente primeiro começou pelo teste Por quê? Fizemos o teste, apliquei o produto Porque ele tem um tempo pra ele secar completamente Beleza? Apliquei o produto, ele tá lá secando Enquanto ele seca, a gente vai fazer aqui a introdução A apresentação do produto Depois, nós vamos lá E vai fazer o teste Após aplicar o produto Então Um, dois, três Tá? Na hora que você for editar Você vai usar primeiro o dois Depois o um E depois o três Deu pra entender? Que a coisa me liga E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma